Oi, boa noite aí, aí moleque, aí Bom ano, bom ano, né? Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo E eu me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos Flores vermelhas, Vênus, Bônus Tudo que me for possível Ou menos, mais ou menos Me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza Física também, mas não só Não só, graças a Deus você existe Acho que eu teria um troço Se você dissesse que não tem negócio Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio Meus olhos fechados te acoçam Fora de órbita Descavelada Diva Subida Subida Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga Prescindo como você chega ligeiro Vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça Metralhando na quinquilharia que carrego comigo Clipes, grampos, tônicos Cremes Toda a dureza incrível do meu coração Feita em pedaços Minha cabeça trovoa Sobre teu peito eu encontro A calmaria e o silêncio No portão da tua casa No bairro Famílias assistem TV Eu não, às oito, nove da noite Eu fumo malboro na rua como todo mundo E como você eu sei Eu sei Quer dizer, eu acho que sei Eu acho que sei Eu acho que sei Vou sossegado e assobio E é porque eu confio em teu carinho Mesmo que ele venha num tapa E caminho a pé pelas ruas da Lapa Logo cedo, vapor Acredita A fuligem me ofusca A friagem me cutuca Nascer do sol visto da vila e pojuca O aço fino da navalha que faz a barba O aço frio do metrô O alo fino da tua presença Sozinha na padoca em Santa Cecília No meio da tarde soluça Quer dizer, relembro Batucando com as unhas coloridas Na borda de um copo de cerveja Resmunga quando vê Que ganha chiclete de troco Pensando que um dia falou Sabe, você tá tão chique Meio freak Ano 70 Fica comigo Se você for embora Eu vou virar mendigo Eu não sirvo pra nada Não vou ser seu amigo Fique Fica comigo Minha cabeça trovoa Sob teu manto eu me entrego Ao desafio de te dar um beijo Entender o teu desejo Me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso Maior do que penso É denso Espensa nuvem de incenso De perfume intenso E o simples ato de cheirar-te Me cheira a arte Me leva a Marte A qualquer parte A parte que ativa a química Química Ignora a mímica E a educação física Só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Por sobre as mesas de fórmica De um salão de cerâmica Onde soem os cânticos Convicção monogâmica Deslocamento atômico Para o instante único Em que o poema mais lírico Se mostre a coisa mais lógica E se abraçar com força descomunal Até que os braços queiram arrebentar Toda defesa que hoje possa existir E por acaso queira nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida, nunca mais se deixe esquecer Aonde nasce e mora Todo, todo amor Aonde nasce e mora